Provai e vede. História de hoje. Milagres do século XXI. Solange frequenta a igreja central de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo. Em agosto de 2010, sua igreja ofereceu um seminário de enriquecimento espiritual e Solange compareceu em todas as reuniões. Foi surpreendente, porque foi uma maneira... eu comecei a enxergar a Deus de maneira muito diferente do que eu enxergava e tive uma amizade mais ampla com Deus. Na segunda semana do seminário, ocorreu um milagre em sua família. Sua Nora estava com 24 semanas de gravidez e passava por um problema de saúde muito grave, até então desconhecido por todos. Eu notei que ela estava com algumas manchas no corpo e resolvemos ir ao médico. Chegando lá, o médico fez um exame das plaquetas dela e deu muito baixo. Resolvemos ir para São Paulo. Quando eu estava orando, eu senti o Espírito Santo falar muito fortemente a mim que eu deveria, antes de ir para São Paulo, estar voltando ao médico para repetir o exame dela. E quando chegou lá, que realizamos o exame, estava muito mal. Ela estava muito mal. Elas não iam ter condições de chegar até São Paulo, nas condições que ela estava. As plaquetas dela tinham baixado de 80 mil de um dia anterior para 11 mil. E eles resolveram transferi-la para Taubaté, porque na cidade não tinha suporte de UTI. Os médicos estavam com medo até desse transporte, porque ela precisava de fazer repouso. E nesse desespero que nós passamos desses momentos, eu dizia sempre para ela, não temas, porque Deus está ao nosso lado. Mesmo enquanto estava no hospital, Solange não deixou de realizar as madrugadas de oração e sempre que sua nora estava acordada, aproveitava para fazer o culto com ela. E isso foi dando muita força para nós, nos encorajando muito em todos os problemas que nós fomos enfrentando ali. Os exames realizados constataram que o bebê de Michele corria risco. A moleira do bebê estava fechada, dificultando assim o desenvolvimento cerebral, sendo necessária uma cirurgia para corrigir o problema. Então já foi tudo esquematizado para quando a bebê nascesse, está sendo feita a cirurgia. E quando a bebê nasceu, eles realizaram novamente o exame e não havia mais nada. Pela graça de Deus, ela nasceu com 4,80 kg, 53,5 cm, uma menina linda, maravilhosa, sem nenhum tipo de problemas, graças ao bom Deus. Graças também a todo esse milagre que o meu filho e a minha nora presenciaram, eles não são ainda Adventistas, mas a partir daí começaram a se interessar muito pelas coisas de Deus e acreditam muito no poder do Espírito Santo na vida de cada um. Deus está constantemente realizando milagres em nossa vida e, por vezes, nem nos damos conta. Quando dedicamos tempo à comunhão diária com Deus, passamos a observar melhor aquilo que Ele sempre faz por nós. Impressionante o que Deus tem para fazer em nossas vidas. O que o Espírito Santo pode fazer por você a cada momento, a cada segundo na sua vida. O que Deus, sentir a presença de Deus na sua vida é algo assim maravilhoso. Foi para mim. Tenho certeza que será para você também. Dedique tempo para estar com Deus. Isto desenvolverá a sua confiança. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.